O H1N1 é um dos tipos de vírus causador da gripe, doença que pode resultar em sérias complicações e até mesmo levar o paciente à morte. Geralmente, a maioria dos casos era registrada nos meses mais frios, mas neste ano o vírus chegou mais cedo. Já são mais de 40 pessoas infectadas pelo vírus no estado em 2016. Campanhas de prevenção começaram a ser feitas em todo o país. É importante a mudança de hábitos para evitar a contaminação da doença. Atitudes simples que podem fazer toda a diferença. A principal medida de prevenção é lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão. E se tiver em um local onde não tenha, que procure um local onde tenha álcool gel, manter sempre o alcance das mãos, sempre fazer a higienização, evitar os locais de muita aglomeração de pessoas. A campanha de vacinação contra a gripe iniciará na segunda-feira, dia 25 de abril e se estenderá até 20 de maio. E para facilitar o acesso, no sábado, dia 30 de abril, será realizado o dia D, em que todas as unidades de saúde estarão disponibilizando as vacinas. Entre as 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. A princípio, os grupos que vão ser vacinados são as crianças de 6 meses até 5 anos, as gestantes, as puérperas, que deram à luz até 42 dias, os idosos, que já são o grupo que já toma essa vacina, não só a da H1N1, mas a sazional, há vários anos, os doentes crônicos. É preciso ficar atento com os sintomas da gripe. São eles febre, tosse, dor de garganta, dores musculares, dor de cabeça ou nas articulações. O paciente com este quadro deverá procurar orientação médica.